E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos pedir primeiro, com a presença de Deus na vida de cada um da gente E que a pescaria da gente hoje dê resultado muito bom Tô muito confiante hoje de nós pegarmos uns peixinhos, certo? Acabemos de chegar aqui na praia E aí a maré é seca Vamos com a pescaria aí que hoje eu prometo Valeu Valeu pessoal, vou pegar umas escasinhas de siri ali Peguei essa sacolazinha aqui quase cheia Vou levar pra minha velha comer um cozidão aqui Garantido Hoje galera, nós estamos aqui de novo na Praia da Caponga Bichão aqui na Praia da Maradona Torre Nova O Grey Reis aí, ó Fechando os peixes Tá fazendo aí nosso amigo mundo aqui Saiu só até agora, pastor Só um calhudozinho Vamos ver qual vai sair aí a maré Aqui é seca Seca, seca a maré A marézinha é bem morta A marézinha é pequena que a gente chama, né? A marézinha é pequena que a gente chama, né? A marézinha é pequena que a gente chama, né? E vai dar certo, não que Jesus ia não pegar uns peixinhos aí pra estar mostrando a vocês aí, beleza? A marézinha é pequena que a gente chama, né? A gente chama, né? Peguei um estirinho lá, mas... A gente chama, a marézinha A gente chama, a marézinha A gente chama, né? A gente chama, né? A gente chama, né? E colocou um estirinho Aqui é uma pessoa aqui 火 E a borrinha aqui não falta, tem que ir inteiro que é mal Vai cair, vai cair Grande Tô pescando hoje com uma vara de 4,20 Molinetezinho né Tô só com um agora Vi a compra no Mercado Livre Acabou chegando lá na casa da minha mãe, lá em Capuí Lá na Praia de Redonda E eu tô indo pegar no próximo final de semana agora Que Deus quiser Tô indo fazer uma pescaria lá Com meus primos Com meu sofrinho Com meu cunhado lá Tá mostrando, sei lá, uns vídeos lá Com a vida lá Com a vida da Tocé Com a vida da Tocé É pra estar mostrando uma coisa que eu não sei se que é natureza aqui mesmo da praia, certo? Não sei se que ela é liberada do rio Então é uma caminhada do rio Mas eu vou estar mostrando aqui Porque é uma coisa que muitas pessoas Muitas pessoas que vêm pra praia não conhecem E aí acabam pegando E é uma coisa que Pra mim né É uma das coisas muito figosas que tem no mar Era isso aqui ó Muitas pessoas acabam pegando Nessa caravela aqui E até eles passam Alguém não conhece, acha bonito né E acaba pegando E esses raios que ela tem aqui atrás Isso é uma dor muito grande Ela queima Beleza? Eu digo isso por experiência Que já aconteceu comigo Lá Na praia de Redonda Lá Quando eu era pequeno Eu acabei pegando Por cima Que era Achei bonito né Acabei pegando E acabei me queimando Certo? Foi uma dor muito grande Uma dor muito insuportável Beleza? Aí fica a dica aí pra vocês Que vem tomar banho na praia E principalmente Nesse período De outubro Novembro Dezembro Elas começam A encair na praia Aí ó Vocês que vêem galera Um negócio desse aqui Não pegue Nem passa Eu tô pegando aqui ó Vai redor a ponta né Um beiquinho aqui Com medo de se queimar Mas Eu tô mostrando a vocês Aí fica a dica aí Pra vocês Pra gente Que vem tomar banho na praia Que é uma bastante mudada aí Com a caravela Pra não ser queimado Beleza? E valeu Fica a dica aí Pra vocês aí Valeu E aí pessoal Todo mundo mole Caça na sombrinha Olha a casa do meu amigo Bruno aí Olha o outro aí Não batendo nada Dá logo uma tristeza Vontade de ir embora Mas Ali eu tô na água aí ainda Em qualquer momento pode Bater um grande aí Ou Um menor Porque não tá batendo Nem um peixe pequeno É cozimbrando A água não tá muito suja Água não tá muito suja Não tá batendo nada Nada A galinha hoje tá muito fraca Mas Eu vou ficar aqui até Mais tarde Vamos ver Se sair mais alguma coisa por aí Só saíram dois peixinhos Três peixinhos Logo quando nós chegamos O menino pegou dois pampuzinhos pequenos E um galho do vinho E um bairro E saiu também um baiacum Feixe o seu peixe Saiu também dois corozinhos E não saiu mais nada Vamos ver aí Se sair daqui Toma uma tarde aí E a gente tá mostrando aí Beleza Tá uma tristeza Muito fraca O cristal bateu só No final de chegando Pegou dois pampuzinhos pequenos É isso aí Era muito bom Que a gente toda a vida Chegasse na praia Pegasse bastante peixe Mas Depois a gente Encontrou o queima aí Não deixamos nenhuma amarrada Isso aí Pescaria É esse porém Dia Nem diz O dia da caça É o dia do caçador O dia do pescado É o dia do peixe Voltando aí Acabei de dar um vacilo Zinho besta Bateu um pampuzinho aqui na vara Como eu tava com o celular De ligado Fui esperar o meu amigo aqui Ligar o celular Aí fui esperar né Aí o peixe acabou largando Aqui na beiradazinha É isso mesmo Arremessei de novo E vou esperar bater novamente Deus quiser Aí pessoal O peixe guinão chegou aí Deu um lançozinho aqui em cima das pernas Os peixes do homo aí Aqui o homo O homo da carrafa é isso aqui Chegou na capunga O homo é ele aqui Esse som eu dedico a todos os amantes da pesca Vaiados pesca, bora pescar Um abraço a todos os pescadores do Brasil Por isso pegue suas tralhas De pesca e vai pra praia pescar O que te estresse te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas De pesca e vai pra praia pescar E aí galera Já cheguei em casa já Certo Agora eu tô preparando aqui o estílio Pra nós botar no fogo aqui Beleza Aí no recorrer da A gente já ir preparando aqui Eu vou tá Postando aí pra vocês verem Beleza Já lavei já Tô só esperando minha escolha chegar Com as coisas que ela fez Comprar Vamos vergonha Eu arrumar um coco Vamos fazer um pirão aqui Valeu Olha aí pessoal Acabei de abrir aqui Dois coco Nós botamos aí no pirão Minha esposa tá aqui raspando Beleza Aí vamos tá preparando ali Aqui um pedaço A gente volta aí Aqui vai ficar Beleza Olha aí galera A esposa acabou de botar aqui A panela no fogo A panela no fogo Fica no jeito Viu É o caldeirão da Kátia É o caldeirão da Kátia Olha aí pessoal Começando a ferver Já Ficando lindo Tá começando a ferver Show Olha aí pessoal Foi que ficou o nosso cirinzinho aí Olha aí ó Pirão Caldeirão 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 Já moeda Cozido Comenta aí, Caio Você tá bom mesmo? Tá o filé, gente Bora, tá servido Olha aí, pessoal, tá servido aí, ó E aí, galera E aí, esse é o videozinho de hoje Desse dia, ó Que eu peguei hoje Beleza Se você não é inscrito no canal da gente Se inscreva, deixe seu like Pra fortalecer o canal da gente, beleza E fique com Deus Até o que Deus quiser Amém, pessoal